Tem um bocadinho marcado assim? Não! 9-3, 3-4 Olha o que eu estava a dizer! Tem um bocadinho marcado? Tem um bocadinho marcado? Tem um bocadinho marcado? E houve agora uma mudança de planos ao tomador Acho que vou ter querido Está aqui a editar? Vou passar o meu dia todo a editar Alinhar bruto Alinhar imagem Excesso de luz para si, não? Tem um bocadinho marcado? Tem um bocadinho de palco Dê-lhe luz ali neles, Vitor. Por favor, por favor, olhe frente. Ei, ei, ei. Obrigado. Dê-lhe luz. Dê-lhe luz, vitor. Dê-lhe luz. Dê-lhe luz. Dê-lhe luz. Dê-lhe luz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL